Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Aras Novo Paraíso E hoje pessoal, a gente vai falar um pouquinho a respeito de veículo de medicações com a dúvida do nosso amigo Murilo Lá da Bahia, primeiramente salve aí Murilo, tamo junto Então sem mais enrolação, vamos lá pro vídeo Bom pessoal, e a dúvida do nosso amigo Murilo é a seguinte O veículo da medicação aquoso ou oleoso influencia em alguma coisa? Tem alguma complicação que o oleoso possua sobre o aquoso? Então pessoal, basicamente são dois tipos de veículos que vai levar o fármaco pro organismo do animal Um deles é água, vamos dizer assim, pra ficar mais fácil de vocês entenderem E o outro deles é óleo, um é aquoso, que é a água E o outro é oleoso, que é o óleo obviamente Beleza? Então, Murilo e demais inscritos aí, amigos que acabam tendo essa dúvida Beleza? O veículo pessoal, nada mais é que o que vai ser utilizado, né? O que vai ser adicionado à medicação Para transportar, né? Para ser aplicado, entendeu? O fármaco no animal Vamos supor aí, uma ivermectina injetável No caso, o Ivomec, para bovinos Entendeu? Que é aplicado e injetável Ele vai ter o seu veículo Seja aquoso, seja oleoso Às vezes, uma outra medicação à base também de ivermectina Que vai ter, né? Essa mesma função do Ivomec Mas ele seja um pouquinho mais líquido Ou seja, um pouco mais oleoso Entendeu? O ADE, por exemplo O Vite ADE é mais aquoso O ADE de outras marcas já pode ser mais oleoso E assim vai Entendeu? Nada mais é que o veículo Beleza? Lembrando o que, pessoal? Não vai ter tanta diferença Entendeu? Tipo, um vai ser melhor de aplicar Um vai ser pior de aplicar Não A diferença vai ser principalmente No tempo de absorção do fármaco Ou seja, um medicamento que ele é mais aquoso Entendeu? Mais líquido Ele vai ser absorvido pelo organismo mais rápido Já um oleoso Ele vai ser de absorção mais lenta Entendeu? Vai ser quanto a isso Porém, é o seguinte Se o medicamento for de ação mais lenta Ou seja, de absorção, na verdade, mais lenta Ele vai levar mais tempo para ser absorvido pelo organismo Logicamente, vai levar mais tempo para ser excretado pelo organismo também Tipo, excesso, enfim Feito o seu efeito Então, assim, tipo, a gente pode levar em consideração que O que vai ter o veículo oleoso Ele vai ser absorvido em um tempo maior Provavelmente, o tempo de efeito dele vai ser maior também Porque ele vai fazendo um efeito gradativo Beleza? Lembrando o que, pessoal? Quanto a questão da aplicação Certo? Se o medicamento for mais oleoso Tem que aplicar com uma agulha um pouco mais calibrosa Tá aparecendo aí foto de algumas agulhas aí que a gente utiliza Beleza? E se for líquido Você vai aplicar lento Entendeu? No músculo Principalmente em equinos Como o volume é um pouco maior A gente indica No músculo glúteo médio Que tá aparecendo aí a imagem desse músculo No pescoço não é tão indicado Por conta da quantidade ser maior Na tábua do pescoço A gente indica mais, tipo, aplicações intramusculares de vacinas Por exemplo, que é ali 1ml No máximo 2ml Entendeu? Então pode ser aplicado de boa Beleza? Numa aplicação dessa De uma quantidade maior A gente indica aplicar no máximo 10ml por cada músculo Entendeu? Por exemplo, lá no glúteo médio Do lado esquerdo eu vou aplicar 10ml Porém, é... Tipo, eu tenho que aplicar 15ml desse medicamento O que é que é indicado? Não é 10ml no máximo 15ml vai mais ou menos 7ml e meio Entendeu? Pra se for jogar 50% Então aí aplica 7ml em um lado Ou pode aplicar o 7 pra ficar fechado E aplica o restante do outro lado Entendeu? Uma parte do lado esquerdo Uma parte do lado direito Entendeu? E assim vai dividindo Referente a questão de quantidade de ml da aplicação Beleza? Lembrando que, pessoal Essa quantidade de 10ml Eu, particularmente, gosto de fazer de fármacos Dos medicamentos, no caso Que sejam mais aquosos Se ele for oleoso Como o aquoso é uma quantidade de uns 10ml Por cada músculo Eu gosto de fazer um pouco menos Por quê? Vamos imaginar o seguinte, pessoal A fibra do músculo Ela tá aqui Certo? Vamos supor Quando você vai aplicar O que é que acontece? Vamos supor que aqui seja uma agulha Eu vou e aplico Certo? Introduzo no músculo A fibra já vai se abrir Beleza? Se eu aplico uma quantidade Vamos supor aí 10ml 20ml Entendeu? Enfim, a quantidade que for necessária A fibra muscular vai fazer isso Por quê? Porque ela tem que se separar Entendeu? Por conta do volume do líquido Que vai estar entre ela Entendeu? E isso tudo vai gerar dor, pessoal Você imagine que o que é aquoso Ele é mais fácil de penetrar Pelas fibras que estão aqui na parte de trás Beleza? Eles são mais fáceis de penetrar Por ser líquido E o que é oleoso Ele é menos absorvido Vamos dizer assim Entre as fibras musculares Ou seja, ele vai se comportar De uma maneira mais local E o líquido, né? O que é aquoso Vai se dissipando entre as fibras Então, consequentemente A medicação que possui o veículo oleoso Certo? Vai estar sendo mais doloroso para o animal Entendeu? E o que é que acontece? Como a aplicação da medicação aquosa É de no máximo 10ml Eu gosto de fazer um pouco menos Ah, 8ml por músculo Ou então 5ml Entendeu? Porque geralmente Dependendo da medicação Não é muito Muitos ml que a gente vai aplicar No caso, entendeu? Então divide Se for a aplicação de 10ml Divide Faça 5 de um lado 5 do outro Entendeu? Para não ter erro de estar Aplicando muito O animal está sentindo dor Obviamente Beleza? Aí, pessoal Está aparecendo aí Algumas imagens Certo? De algumas medicações Aí a base de ivermectina Que eu sei que ela é mais oleosa Ou mais aquosa Entendeu? Vai estar aparecendo aí também O nome aquoso ou oleoso A depender do veículo Beleza? Tem também as vitaminas Que é o ADE principalmente Que ele é mais oleoso Ou menos oleoso A depender da marca Então foi aparecendo aí Durante o vídeo Aí vocês puderam ver Beleza? Que são dois exemplos Ivermectina O polivitamínico ADE Beleza, pessoal? É... Tomar cuidado também Uma observação que eu quero fazer Para vocês, pessoal É o seguinte É... Pode gerar Muita contaminação Beleza? Para dentro do Do organismo do animal Quando você vai aplicar Medicação Principalmente a oleosa Por conta do calibre Da agulha Beleza? O que é que é indicado? Sempre quando vocês Forem fazer a aplicação Seja qualquer Uma delas Entendeu? É... Vocês Tem que fazer A assepsia Do local A assepsia O que seria? É você pegar Tipo Álcool 70 É... Alquiodado Entendeu? É... Esses... Esses produtos assim Que eles são É... Antissépticos Entendeu? Que vai servir Para limpeza Você vai lá E aplica Pode botar No borrifadorzinho O borrifador Tem a parte Que é jato E a parte Que sai espalhado Que é tipo Um spray Um chuveiro Vamos dizer assim Então vocês usam O que é o jato E aí aplica No local Da aplicação Lembrando que Como o pelo do animal Está nesse sentido O importante é Vocês passarem a mão Para poder É... Deixar ele Arrepiado Entendeu? Ou vocês colocam Contra o pelo Por exemplo Se o pelo está assim Vocês aplicam assim Porque aí vai dando Uma levantadinha E pode jogar Pessoal Não tem pena não Entendeu? Podem jogar Que é importante Porque É... Uma... Uma contaminação Dessa Esse micro-organismo Se for levar Da corrente sanguínea Do animal Pode levar ele Até a óbito Por conta de sepse Sepse É meio que Uma infecção Generalizada Entendeu? Então é importante Ter bastante cuidado Com isso Beleza mano? Então mais uma vez Salve aí Murilo Tamo junto Obrigado a todos Pelo apoio Pessoal Não se esqueçam De se inscrever No canal E ativar as notificações Aqui em cima Tá aparecendo O arroba Do nosso Instagram Chavepix aqui Pra vocês fazerem Doação aí Pros nossos projetos E todos os links Da nossas redes sociais Estão na descrição Do vídeo Beleza pessoal? Então Obrigado a todos Pelo apoio E até o próximo vídeo Tamo junto